Me Abraça Forte Você me dá sorte, seu riso contagia, parece poesia, essa felicidade é que me diz Se pintar um baixo astral eu mando ir embora, lance de deprê eu tô pulando fora Não quero blá blá blá, não quero ouvir ninguém Quem quiser atrapalhar eu mando ir pescar, e quem bancar o chato eu mando passear Sou da galera verde e eu também tô zen Hoje é nosso dia, ninguém vai mudar, nada nesse mundo vai nos segurar Eu e você, você e eu, o que é teu também é meu, junto e misturado somos resfriados Eu e você, você e eu, o que é teu também é meu, a nossa alegria nos deixa curado Se pintar um baixo astral eu mando ir embora, lance de deprê eu tô pulando fora Não quero blá blá blá, não quero ouvir ninguém Quem quiser atrapalhar eu mando ir pescar, e quem bancar o chato eu mando passear Sou da galera verde e eu também tô zen Hoje é nosso dia, ninguém vai mudar, nada nesse mundo vai nos segurar Eu e você, você e eu, o que é teu também é meu, junto e misturado somos resfriados Eu e você, você e eu, o que é teu também é meu, junto e misturado somos resfriados Eu e você, você e eu, o que é teu também é meu, a nossa alegria nos deixa curado Um grande, uma alegria nos deixa curado Um grande apurac leyendo corrupto Um grande apur leyendo corrupto Um grande apur leyendo corrupto